E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque olha que dia lindo, moleque. Dia tá lindo, clima ensolarado. Eu só tô bravo com uma coisa, mano, que a piscina aqui de casa tá limpinha, né? E tipo, cês vão entender durante esse vídeo o porquê eu tô bravo da piscina tá limpa agora e não ontem, no caso, né? Esse vídeo de hoje eu quero falar sobre dois assuntos com vocês. O primeiro deles é sobre a XRE, que está sendo rifada por apenas 10 reais, você pode ganhar ela, ou 20 mil reais no Pix. E tem uma galera que tá com uma enorme dúvida a respeito da data em que vai ser sorteada ela. Muita gente tava me perguntando o porquê a data estava sendo prorrogada a cada vez por três dias. E funciona da seguinte forma, rapaziada. Eu coloquei uma data, né, onde seria o sorteio. Só que o sorteio, ele só vai ocorrer quando 90% dos números estiverem vendidos. No caso, se eu não me engano, a gente tá em 60% alguma coisa. Tá praticamente esgotado. E assim, quando chega a data, é a data da Loteria Federal, que acontece, se eu não me engano, na quarta e no sábado. E por isso, ela tá prorrogando, tá? Tem uma galera que tá com essa dúvida. Então, pra quem tá com essa dúvida aí, essa é a resposta, tá? Não quer dizer que eu esteja adiando. E sim, que está aguardando 90% dos números estarem preenchidos. E daí, vai sair o resultado no dia da Loteria Federal. Não é no dia que eu quero. Tem que ser no dia da Loteria Federal. E, mano, olha aí essa motoca, né? Vai ser com ela que eu vou gravar esse vídeo hoje. Mano, eu confesso pra vocês que eu tô fascinado na XRE, rapaziada. É uma das motos mais loucas que já passou aqui no canal. Uma moto onde eu não acreditava que ia me deixar de cara igual me deixou, mano. Porque, tipo assim, é uma moto alta. Uma moto, de certa forma, mais simples do que as motos que eu já tô acostumado. Porém, ela não deixa a desejar, mano. É um motão, rapaziada. É sério, mano. A XRE é um motão. Um motão mesmo, mano. Você é louco? Tipo, o barulho dela, a força dela, é coisa de outro mundo. Ó, partidinha nela. Vamos dar aquela partidinha? Olha isso. Nossa, é um trator, rapaziada. Essa moto é um trator. E assim, eu vou sair com ela aqui agora. Porque eu quero falar sobre um assunto com vocês. Que aconteceu aí entre eu e a personal. Muita gente tá na dúvida. Muita gente tá curioso pra saber sobre o que que ela veio fazer aqui na piscina de casa. E vai ser nesse vídeo de hoje que a gente vai falar sobre isso. Então, vamos sair daqui de casa. Vou pegar ali a XREzona, que tá esquentando os motores. E vamos dar um rolê, moleque. Vamos dar um rolê. Vou explicar pra vocês por que que eu tô bravo pela piscina tá limpa hoje e ontem ela não tava. Eu vou explicar pra vocês e eu acho que vocês vão me entender. Então, bora pegar a motoca aqui. Vamos dar uma volta. Participa da rifinha dela. Tá o link na descrição desse vídeo aqui. Quem sabe você não vai ser o felizardo aí em ganhar essa moto ou 20 mil reais na compra. Beleza? Apenas 10 pila aí pra participar, hein? Você pode ter quantos números você quiser. E quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter. Beleza? Bom, vamos que vamos. Partiu, moleque. Rapaziada, por que estar bravo? Por que a piscina tá limpa hoje e ontem não? Mano, aqui na casa de gravação eu tenho um piscineiro. Um cara que cuida da piscina, tá ligado? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. E o piscineiro, mano, ele vem acho que... Três ou dois dias da semana. Se eu não me engano, é segunda, quarta e sexta. Ou segunda e quinta. Uma coisa assim, sabe? E... E a personal, a Amanda, ela pegou e foi em casa, tá ligado? Porque a gente tinha combinado que o meu primeiro treino ia ser um treino relacionado a exercícios de natação, né? E, mano, tipo, acabou assim que a gente foi empolgado ali pra fazer aquele treino. Só que, mano, a piscina tava naquele modelo. Eu vou mostrar aqui pra vocês um trecho do que eu acabei gravando no meu Instagram, né? Pra vocês entenderem o que foi que aconteceu. Então, se liga aí, ó. Se liga, se liga, se liga. Obrigado, eu tô louco pra pular nessa piscina, mano. Só que tem uns coqueiros aqui em casa. E, mano, solta uma sujeira na água. Olha aí. Meu Deus. Meu treino de natação não vai ser possível desse jeito. Vou fazer o treino de natação aqui, mas... Não vai dar, sabe? Aqui, ó. Vou pegar uma peneira aqui agora. Urgente. Cês viram, rapaziada? Que loucura, mano. Tipo, o negócio, mano. Ai, mano, eu tô ficando bom no grau com essa moto, mano. Tipo, eu fiquei chateado que, mano, eu queria ter dado uma nadadinha na piscina. Faz tempo que, tipo, que eu não entro nessa piscina, né? E, mano, poxa, cheio de sujeira, tá ligado? Na água, né? Acabou ali que, tipo, que eu resolvi, acabei nem entrando, né, mano? A gente conversou ali um pouco e tal e não deu pra usar a piscina. Tipo, mano, tô chateado, hein, velho? Ela acabou vindo, né? Tipo, acabou tomando um sol ali, né? Falar, ó, pra você não perder a viagem, pra você não falar que, tipo assim, que eu sou caloteiro, né? Porque eu ando dando calote na personal já faz tempo, né? Tipo, eu falo que vou treinar e a gente não treina. Eu acabo não treinando. E, então, eu falei, pô, né? Ah, mas que justo. Eu sei que, assim, mano, eu tô precisando voltar a treinar mesmo, viu, rapaziada? Tô precisando voltar a treinar porque, velho, eu tô com 81 quilos, mano. E quando eu fiz a dietona lá, que eu sequei, né? Falaram até que eu estava nas drogas. Eu tava com 89, mano, né? E dieta, treino, carne na janta, carne pura na janta. Consegui emagrecer até os 64. E eu já tô engordando de novo. Já tô engordando de novo. Tô com 81. Então, tipo assim, você coloca aí de 64 pra 81. É, tipo, ó. Já 74 dá 10. 80 dá 16. 17 quilos, mano. Caralho, 17 quilos aí tá pegado. Agora eu caí na real. Moleque, eu engordei tudo isso, ó. Mano do céu, como? Que jeito? Rapaziada do céu. Tô precisando cortar o McDonald's, hein? Mano, tudo isso? Rapaz. Rapaziada, é hora de voltar a treinar, hein, mano? Só que duro que agora é Natal. Natal chegou. Ano novo chegou. Como que a gente vai treinar, mano? Como que a gente vai ir pra uma academia? Me fala. Não tem nem como, hein? Não tem nem como, viu, rapaziada? Como que a gente vai, tipo, pra academia agora com essas épocas aí de final de ano festiva? Vai dar uma complicada, não vai não? Vai ser meio difícil, hein? Vai ser meio difícil, mano. Eu sei que eu tô precisando urgente agora pra cair na real. Moleque! Mano do céu, eu devia ter feito treino, mesmo engolindo cisco de árvore, mano. Ai, caramba, mano. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que eu devo voltar pro foco? Eu sei que, assim, vou dar um papo. Eu pego e volto pro foco. Muita gente critica. Muita gente fala, eu prefiro o Mike gordinho. E muita gente prefere o Magro, né? Só que a porcentagem de gente que prefere eu, gordinho, é muito maior do que a que prefere o Magro. E eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu confesso, eu prefiro o gordinho. Mas de rosto, assim. Não da barriga. Da barriga, nossa, eu tô com saudade já daquela barriga que eu tava. Barriga sequinha, mano. Mais um pouquinho saem uns gominhos, sabe? Só que o meu rosto afina muito quando eu emagreço. Eu não gosto, mano. Eu não gosto, tipo, me sinto mais bonitão, tá ligado? Que o rosto mais cheio. Ah, Mike, cala a boca, Mike. Bonitão. Você é bonitão aonde, meu filho? Nem se você botar outra cara, você fica bonitão. É, talvez. Olha aí essa moto, mano. Incrível! Não, 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 não. Então, isso aqui é um foda, mano. Isso aqui é um complicado da história, sabe? Tipo, ah, como que eu vou mexer uma dieta de novo pra ficar com aquela cara, mano? Aquela cara de cachorro magro, né? Cara seca, mano. Fica com a cara chupada, velho. Tipo, a barriga é legal e tal, né? Na medida, mas a única parte ruim é essa, né? Tipo, o rosto. O rosto muda muito, mano. Então... Por isso que eu fico meio assim, velho. Tinha que ter um jeito, né, mano? Um jeito de emagrecer só a barriga. Fazer uma lipo. Fazer uma lipo. Dura fazer uma lipo pra perder tudo isso aqui. Vai, vai... Deve ter que ir, né? Meu Deus do céu. Você existe lipo que faz isso? Será? Eu acho que não existe não, hein, mano? Ali pra arrancar tudo? Porque, mano, eu não queria, tipo, perder meu aspecto do rosto, mano. Nossa, é tipo, emagrece, mano. Aí o rosto fica... Parece que tá morrendo. Sabe? Muito estranho, mano. É muito estranho, velho. Não sei se vocês me entendem aí, sabe? Meu ponto de vista disso. Nossa, eu sei que fica esquisito. Fica esquisito de um jeito, assim, que eu não acho agradável. Então... Eu vou conversar com a personal. E eu vou conversar também com o nutricionista. Pra gente ver o que dá pra fazer. E aí eu já vou conversar com o cirurgião também, né? Vai aqui. Ai, caramba, mano. Eu sei que essa barriguinha aqui... Vou te falar, hein, mano. É complicado, viu? Tem hora que fica parecendo o velho da lancha, mano. É, moleque. Ó, ó, ó. Tá louco, hein, mano? Essa motinha aqui tá dormindo no grau, hein? Tá louco, fio. Deixa aí nos comentários, rapaziada. O que vocês acham, mano? Isso aí que eu comentei com vocês. Vou tá lendo aí o comentário de vocês. Capricha. E agora... Vou encerrando esse vídeo por aqui. E... Vamos que vamos. Pra mais uma semana aí. Semana do ano tá acabando. E é isso, moleque. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui. Até a próxima. E aí